Vamos falar sobre um policial civil e um jovem que foram baleados durante um tiroteio em uma pracinha no Conjunto Ceará. Liga a sirene, diretor, liga a sirene, porque informações de populares. Havia, presta atenção, um encontro entre motociclistas, tá certo, pra realizar aquelas manobras radicais, sabe? É, não tem o que fazer, não, vamos pra lá, como é o nome, hein, Catilson, que eu tava falando? O grau. Catilson, você que é motociclista, entende muito bem, né, sobre essas ações, e a gente sabe que não tá certo, porque nesses lugares tem confusão, tem bebedeira, tem, minha gente, infelizmente, muita gente sem noção irresponsável. Pois bem, confusão grande foi por lá, e é claro, a gente acompanhou tudo, Wander Gomes explica o caso pra gente. Movimentação intensa aqui na quarta etapa do Conjunto Ceará. Nossa equipe de reportagem acaba de chegar à Avenida Jota e observa toda essa movimentação policial. A informação que nós obtivemos é de que um tiroteio foi travado há alguns instantes aqui nas proximidades do canal, bem perto da Avenida Jota, e nesse tiroteio algumas pessoas teriam sido lesionadas a bala. Observamos aqui uma multidão que também busca detalhes a respeito desta ocorrência. Nós já tivemos a informação de que um policial civil foi lesionado a bala à altura de um dos membros inferiores e foi socorrido por bombeiros militares para a UPA do Conjunto Ceará. E mais à frente, existem pessoas lesionadas a bala. Inicialmente haviam repassado para a nossa equipe que essa pessoa que está nesse exato momento aguardando o atendimento seria vítima de bala perdida, porém não se tem a confirmação desse fato. Mais à frente de uma pessoa, o que tudo indica, lesionada a bala, há uma mulher ali ao lado, mas essa mulher parece estar somente acalentando, tentando tranquilizar a pessoa que foi vítima dessa lesão a bala. O que teria motivado esse tiroteio até o presente momento, não se sabe. Estamos no calor da ocorrência, o fato aconteceu há alguns minutos e acabou gerando toda essa movimentação. Policiais civis que vieram no apoio, não temos a identificação ainda do policial civil que saiu lesionado a bala nessa situação, porém, já sabemos que ele foi conduzido para a UPA do Conjunto Ceará por bombeiros militares. E olha só gente, chegando aqui, nós conversamos com algumas pessoas da comunidade que relataram para a nossa equipe de reportagem o seguinte. Esta quadra onde nós nos encontramos, esta quadra é utilizada para o chamado grau, ou seja, são motociclistas que fazem manobras, que empinam motos, como se diz no linguajar bem popular. E hoje havia uma reunião das pessoas que utilizam esse espaço para fazer o chamado grau e políticos para verificar a melhoria desse espaço justamente para essas pessoas que praticam o grau. Esse rapaz que está mais à frente, ao que tudo indica, lesionado, a priori, ele teria sido vítima de um ferimento por arma de fogo à altura de um dos membros inferiores. E ele teria sido vítima de bala perdida, pelo menos é o que se relata. E é uma das pessoas que pratica o chamado grau. Ele teria chegado um pouco atrasado para a reunião, reunião política que aconteceu em um outro lugar, em um outro espaço, e chegando aqui teria dito para os amigos que não ia acompanhar a reunião porque estava cansado do trabalho e ia dar uns treinos, ia fazer uns treinos justamente aqui nesse ponto. Só que após esse momento, aconteceu um tiroteio aqui no final da avenida, da rua 1000, que já faz parte da quarta etapa, mais à frente a avenida J, da quarta etapa do Conjunto Ceará, e o tiroteio foi travado. O tiroteio foi travado nesse ponto, aconteceu um tiroteio intenso e o resultado desse tiroteio é que um policial civil, até o presente momento sem identificação, foi lesionado a bala, teria sofrido um disparo à altura do tornozelo. Este rapaz, até agora, se tem a informação de que ele pode ter sido vítima de bala perdida e com relação aos acusados, as pessoas que atiraram ou que podem ter trocado tiros com o policial civil, não se tem detalhes, não se sabe para onde essas pessoas foram. Ele não é bandido, ele estava brincando aqui, ele estava brincando aqui, foi bala de polícia com polícia e pegou a neve. Olha só gente, a moto desse rapaz que está lesionado a bala é justamente essa moto. Ela teria sido deixada por ele aqui e ele tentou correr para o outro lado. Agora, o que se relata aqui, que deverá ser objeto de investigação, é uma versão que foi dada pelos amigos do Riquel. Eles disseram, que afirmaram que estavam empinando motos aqui, o chamado grau, dando o chamado grau, e equipes da polícia civil passaram aqui por este ponto e realizaram abordagem a eles, que estavam fazendo manobras aqui nesta quadra, que fica na quarta etapa do Conjunto Ceará. No momento em que as equipes da polícia civil chegaram aqui para abordar, um dos policiais teria atirado para o alto em uma forma de advertência. E aqui do outro lado estariam policiais militares pertencentes ao raio. Então, os policiais do raio não teriam percebido que se tratavam de policiais civis e teriam revidado os disparos. Então, atiraram naquele sentido. Esse rapaz foi lesionado a bala, o Riquelme, e um dos policiais civis também foi lesionado a bala, à altura do calcanhar. Aqui no local da ocorrência, pessoas com ânimos acirrados. A família tem uma versão para o fato, os amigos também têm uma versão que foi apresentada há alguns instantes. Há muitos policiais civis e militares na ocorrência, e o esclarecimento do que deve ter acontecido nesta noite, aqui na quarta etapa do Conjunto Ceará, poderá vir à tona após uma investigação mais aprofundada desse fato. Wander Gomes, para o Cidade 90. Pois é, de início, está meio confuso, a gente procurou a Polícia Civil, que mandou uma nota informando que há puras circunstâncias dessa ocorrência, em que um policial civil de 35 anos e um homem de 18 anos foram baleados durante uma ação na noite desta segunda-feira no Conjunto Ceará. As vítimas foram socorridas para o hospital, equipes da Polícia Militar também estiveram por lá no local. O caso está sendo investigado pelo 12º Distrito Policial, e como o Wander Gomes bem falou aí na reportagem, só uma investigação a fundo para verificar, para atestar, o que realmente teria provocado aí essa chuva de balas, próxima à pracinha, na pracinha, aliás, do Conjunto Ceará. Tchau. Tchau.